Hoje não dá nem vontade de ir pra casa gente, tá maravilhoso esse lugar, é uma cidade fantástica, entendeu? Tá vendo esses barquinhos aí? Já usei essa cidade de ponta a ponta, num boat trip, andando nesses barcos, muito bom. A cidade é cheia de canais, aí, pra vocês terem uma ideia, plena segunda-feira, lotado, também alta temporada, né? Gente do mundo inteiro tá aqui em Amsterdã. Aí, pessoas andando nas moquinhas. O que mais tem aqui são motocicletas pequenas e bicicletas, gente. É, toda hora. Principalmente nas partes, assim, nas adjacências aqui da Central Station. Valeu, um abraço.